Morreu hoje à tarde em Campina Grande o Gordinho do Calçadão. Francisco Gutenberg e Rafael de Lacerda tinha 47 anos e se tornou figura folclórica em Campina Grande. Era conhecido por todos como Gordinho do Calçadão. O nome se deve à presença dele no calçadão da Cardoso Vieira, onde passava todo dia. Por causa de uma queda que sofreu no banheiro, o Gordinho do Calçadão foi internado a semana passada com fraturas na costela. Ele morreu hoje às 3 horas da tarde no hospital onde estava internado, vítima de parada cardíaca.